Sem calcinha, Juliana Bond surge em clique ousado e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A famosa cantora e musa da privacy, Juliana Bond, recentemente chamou a atenção nas redes sociais com clique ousado e instigante. Na imagem, ela aparece sem calcinha e provoca os seguidores de plantão. Sucesso na plataforma erótica, Juliana que arranca suspiros por onde passa, tem o quarto perfil mais acessado da privacy, fazendo parte do top 5 no site. O que vocês acharam da foto postada por Juliana Bond e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!